Hoje, Galpão Nativo visita Letícia Mierschowski, essa escritora reconhecida internacionalmente por várias obras. Com ênfase para a Casa das Sete Mulheres. Boa tarde, graças por estar nos recebendo por aí, na sua casa. Ah, é um prazer. E realmente, a Casa das Sete Mulheres foi o livro que até hoje me levou mais longe. Ele já foi publicado em várias línguas, inclusive em grego, que é uma coisa muito curiosa. No romance da Casa das Sete Mulheres, no exemplar que eu tenho aqui, eu só reconheço o meu nome, mais nada no livro inteiro. A vontade de escrever o romance surgiu mesmo, fundamentalmente, da leitura de Os Varões Assinalados, do Tabajara Ruas. Porque Os Varões, para quem não leu, recomendo, um livro belíssimo, conta a história dos homens que fizeram a Revolução Farroupilha. Porém, num determinado momento, lá pelas tantas do livro, tem uma cena muito curta em que o general Bento Gonçalves diz para o Giuseppe Garibaldi, hoje eu vou levar você para jantar na Casa das Sete Mulheres. E aí tem um jantar muito curto, a gente mal circula as mulheres por ali, é um parágrafo, e volta a guerra de novo o livro. E aí eu pensei, gente, a gente conhece essa história sempre contada pelas mesmas vozes, pelos homens. O que aconteceu com essas mulheres durante dez anos, se elas estavam todas naquela instância? E aí eu saí a pesquisar e acabou surgindo o romance. A gente sempre se volta para a Revolução Farroupilha e passa pela Anitta, aquele personagem fabuloso que acompanha aquele herói e que se transforma também em heroína. E tu foge dela. É claro que eu tenho uma admiração profunda pela Anitta. A figura feminina da Revolução Farroupilha foi a Anitta, e depois acompanha a Giuseppe Garibaldi, quando ele vai lá fazer a unificação da Itália, morre grávida, em cima de um cavalo lutando. Então, uma mulher totalmente fora dos padrões, muito, muito superior ao que se podia esperar de uma mulher na época, de uma coragem. Você abandona uma vida para casa para sair para uma aventura que é fatal. Mas que era uma mulher de coragem. Ela não fez aquilo só para estar do lado do Giuseppe Garibaldi. Ela estava ali junto, palma a palma, do lado dele. Acontece que no romance que eu escrevo, eu tenho uma outra figura. É a figura da Manoela. Porque dentro da estância, onde ficaram as mulheres da família do general Bento Gonçalves, estava a Manoela. E é verdade, consta das memórias do Giuseppe Garibaldi, que ele se apaixonou pela Manoela de Paula Ferreira, e que viveu um pequeno romance dentro dos padrões da época, muito mais romântico do que qualquer outra coisa. Mas chegou a pensar em casar com ela. E como eu estou fazendo livros sobre tudo que é o viés, tudo que ninguém nunca olhou, naturalmente a Manoela, essa figura totalmente desconhecida, se transforma na minha heroína, digamos assim. A Manoela tem a sua importância por ser a moça que era apaixonada pelo Giuseppe. E o Giuseppe é aquele personagem, o estranho, que chega naquele universo onde todo mundo era muito parecido, nas instâncias gaúchas. E ele acaba sendo o mocinho da história. É um europeu corajoso, maluco, que sai puxando barcos pelo Pampa. Então ela é a personagem mais importante, digamos a âncora do romance. Porém, eu encontro ali outras personagens que naquele momento elas não têm essa importância tão fundamental, mas que têm uma história para contar. E uma delas é a dona Ana, a irmã, uma das irmãs mais velhas do Bento Gonçalves. A dona Ana tinha uma estância ali na beira da Lagoa dos Patos, lindeira à estância onde se construiu o estaleiro que o Giuseppe Garibaldi trabalhava e montou os barcos para fazer aqueles ataques na lagoa. Então, a dona Ana era uma mulher muito inteligente e muito prática também. administrava a estância junto com o marido. E ela se interessa muito pela movimentação que está acontecendo ali e acaba se convidando muito o Giuseppe Garibaldi para visitá-la, para jantar com ela, né? Depois que termina o trabalho, né? O expediente para ir lá visitar. E eles ficam amigos. E eles começam a discutir as questões dessas saídas de barco, que quando anoitece ele não tem nenhuma indicação luminosa, né? Alguns barcos, eles encalhavam. E tem uma frase famosa do Giuseppe Garibaldi, que sempre que um barco encalhava, ele gritava para a água, patos! Aí todos os marinheiros saltavam e empurravam o barco adiante para seguir antes que algum barco imperial pegasse eles. Então, ele tinha muito problema com essa falta de total marcação ali da região da lagoa. E eles começaram a pensar, a dona Ana, junto com o Giuseppe Garibaldi, em fazer um farol, um farol ali na beira, que ajudasse ele a se localizar. Porém, eles acabam não efetivando esse plano, porque logo depois, por questões da Revolução, o Giuseppe é mandado atravessar a Barra do Tramandaí e ir para Santa Catarina fazer República Juliana. E não volta nunca mais, conhece a Anitta e tarará, vai-se embora para o Uruguai. E fica a dona Ana lá com aquela ideia. E quando a guerra acaba, passa um tempo, ela decide realmente fazer isso. Então, eu acho que é uma figura, uma mulher muito à frente do seu tema, uma mulher empreendedora, que depois de algum tempo, quando a guerra acaba, ela constrói, com os recursos próprios, um farol que os escravos da estância abasteciam conforme as orientações dela. E esse farol funcionava todas as noites para iluminar as embarcações que circulavam pela lagoa. Foi o primeiro farol que existiu na lagoa e foi construído, idealizado por uma mulher. Quando eu comecei a Casa das Sete Mulheres, a Manuela era a minha personagem preferida. Ao longo do romance, outras como a dona Ana e também a outra irmã do Bento Gonçalves, a dona Antônia, foram se tornando personagens muito queridas para mim. E me inspirei muito também nas mulheres do Érico Veríssimo, aquelas mulheres fortes, resistentes. Tem uma frase que a Ana Terra diz para a Bibiana, que eu lembro sempre na minha vida, que diz assim, um dia diz para a Bibiana, 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 não se podem fazer barganhas com a vida. Que bonito! Não podemos esquecer disso, não. Letícia Vierchoves, aprendi a pronunciar bonitinho o nome dela. Graças por nos receber, fiquei muito feliz. Obrigado por ter tornado a Casa das Sete Mulheres uma das maiores referências da literatura do Brasil e ambientado na nossa bela história. A Casa das Sete Mulheres A Casa das Sete Mulheres A Casa das Sete Mulheres